Em 2019, Gilberto Elias, o pai de Larissa Manoela, supostamente traiu sua esposa Silvana Taques com uma funcionária da artista, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias. Gilberto teria sido infiel várias vezes naquele ano, até que Silvana descobriu a traição ao rastrear o marido através de um aplicativo de GPS. Através desse rastreamento, ela identificou onde Gilberto estava com a amante. A amante em questão era uma funcionária da atriz, o que causou um grande choque na família. Após a revelação da infidelidade, Silvana decidiu se separar de Gilberto. Ela retirou os cartões de crédito dele e assumiu o controle de todos os ativos da filha, Larissa Manoela. Além da traição com a funcionária, Silvana também descobriu que Gilberto estava bancando outras mulheres. Apesar dos problemas e das aparências prejudicadas, o casal optou por continuar casado, mesmo que a relação estivesse abalada. Após o incidente, Silvana e Gilberto aparentemente continuaram a utilizar a fortuna da filha, incluindo a prática de trocar de carro anualmente. A contabilidade responsável pelos serviços financeiros de Larissa Manoela decidiu intervir, informando a artista que seus pais estavam administrando seu dinheiro de forma inadequada. Isso sugere que a gestão dos recursos financeiros da atriz estava sendo comprometida devido às as ações de seus pais.